Ai ai Entrado Entrou? Entrei Beleza, deixa eu só entrar na minha aqui também Senhor Meretíssimo Cavalo Vai lá para o julgamento, lá no tribunal, essa mulher? Sei não, eu vou ter que ir atrás de tu entendeu? Da Barra IGPS Da barra aí, GPS Deu? Aí coloca lá Tribunal BRP Bom dia Ai que zoada Bom dia Bom dia, boa tarde Desculpa, desculpa Zangão Senhor Tem que estar dentro do jogo, tá? Tô entrando agora Eu já tô aí no julgamento Eu já tô entrando aqui agora Opa, quem é você? Zangão Cavado Eita Zangão Tu que fez a denúncia, né? Aham Aham, beleza Era bom jornalista aqui, né? A Lince falou assim que ia vir Ah, Lince Quer que eu chamo ela? É, chama ela que é pra ela fazer as notícias Tá bom, deixa eu ir lá, vai A caldela, deixa eu ver onde é que ela tá Policial Corrupto Corrupto É Julgado Oi, você vai dar as notícias ali, ó Você não é jornalista? Tá Sim Então Tem que falar e escrever também Ah, não Eu vou gravar tudo aqui, entendeu? Você vai ver como é que vai ser É uma coisa boa Hoje Vai sair lá no seu canal? Vai Melhor ainda Canal da Labisita Nunca mais eu mexi com ele E o Rocha, tava com saudade das vozes, viu? Vou convidar o pessoal Convido A jornalista tá aí? Tô sim Tô entrando no jogo pra eu cair Convido Vai sem o tribunal Sim Convido Ô, jornalista Convido o pessoal aí, jornalista Tá Barra, ajuda É notícia ou RR? Barra, notícias É notícia Barra, notícias Juiz da vara O alabe E segundo auxiliar Cavalo É cavalo Cavalo O segundo da vara é cavalo Tá O segundo da vara Peraí É juiz da vara lab? Hã? Hã? Juiz da vara lab da segunda CVA? Não Não, que CVA Não, que CVA Não é assim Não, não Convida só o pessoal Só convido o pessoal Aí coloca Com a presença do Do juiz O alabe E seu auxiliar Cavalo Pronto Somente Jornalista Vai ser em qual DP Oi? Vai ser em qual DP Não é DP É tribunal Tribunal do BRP E seria bom você estar aqui dentro Aqui, ó Dentro do Do tribunal Eu acho que eu vou fazer uma live mesmo Eita Tem um hack na biqueira aí, ó 595 Cadê o hack que ele tá dizendo que tem Tem um hack que ele tá dizendo 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 que ele Foi mal mano, é que tá muito bugado o meu jogo, meu jogo tá muito bugado, alguém me dá carona aí, me dá carona ali pra onde pega emprego, me dá carona aí mano, me dá carona? Eu fico onde já deu, olha lá, bem atrás de tu. Ah não, você não vai. Ah, eu fui telar o rato, cadê esse rato que eu não tô vendo o rato? Oi jornalista. Oi, acabei de anunciar. O juiz chegou atrasado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô carvalho. Calma aí, caiu o negócio aqui tudo. Onde é que tá a imprensa? Cadê a imprensa? Tô aqui em cima. Vou tirar uma foto aqui, deixa eu pegar atrapalhando. Convida novamente aí. Olha lá, eu fico ali mesmo, né? É, fica aí, a parte, a parte denunciante fica de um lado e a parte acusada fica do outro. O acusado tá aí? Não, o acusado não faltou. Eu ando tentando rastrear ele desde o início, mas eu não consigo. Eu ando tentando rastrear ele desde o início, mas eu não consigo. Aí é peso. Tem juiz, tem convidado. E a minha equipe tem buscado ele, mas não tem encontrado ele online. Não mandou nem um advogado. Não mandou nem um advogado. Tá faltando. Tá faltando. Nem um delegado dele tá aí, velho? ara? Não. Também não. Também não. Vocês podem jogar da primeira 아까 aí. shear que��. que dessa, gravou. calma aqui. linuxa que.. Que吧 mainuxa. olho que vai solомão. 嗨 corner bem elevado. Envertei meu avete em cima. Pessoal tá vindo pro julgamento Maravilha Enchando a casa Cadê o corrupto, o pessoal tá perguntando É foda Será que não vem o delegado Pelo menos em cima aí no tribunal da justiça Não Não compareceu, vai tomar a cassação Eu vou dar perma logo Defender meu cliente Ó, tem um cara atirando aí, ó Quem é esse cara atirando? Sem visual Sem visual dele Ó velho, tem uma calvulgada aí, ó Muito zoada Parece que tão gritando alguma coisa É porque, tá dando pra me escutar? O julgamento vai começar Boa noite a todos Aqui que estão presentes Inicia esse julgamento É... Do caso Lê aqui Procurar aqui Os atos Deixa eu pegar meu óculos aqui Deixa eu pegar meu óculos aqui Procurar meu óculos Deixa eu ver aqui Eu protesto Eu protesto Ô jornalista Ô jornalista Anuncia aí Se o policial corrupto não comparecer Vai ser cassação permanente Boa noite É... Boa noite a todos Que aqui estão presentes É... Inicia-se o julgamento Do senhor Gabriel Pec Do CPF 694044 Acusado pelo crime Acusado pelo crime Má conduta militar Má uso do equipamento Quebra de ética E procurado pela justiça Convido nesse momento O delegado do caso Para estar explicando os fatos Deu pra testa Delegado Delegado Delegado, por favor Boa noite a todos Boa noite Boa noite Boa noite Então O... Acusado Acusado Resistirmos Um boletim de ocorrência É... Referente A conduta Do policial Estava Usando Caixa de som Na... Dentro da DP JBL Estava usando Caixa de som JBL Dentro da DP E quando foi Orientado a parar Estava armado Dançando E não Procedeu com a A sensação Da bagunça Estava bagunçando Dentro da DP Pardado e armado Investigado Investigado O caso E observamos Trata Do policial Corrindo Está Procurado Pela justiça Após isso Ele não foi localizado Várias vezes A abordagem Se mandava de prisão E ele não Foi encontrado Procurado Procurado A investigação Citei Ao tribunal A audiência Pra poder Proceder Para o julgamento Deputado Ok Estão me ouvindo Positivo Aqui na calça Senhores E senhores Eu quero Defender Quero agradecer A todos Que aqui Estão Presentes Se todos Pararem De falar Vocês vão Vir Quero agradecer A presença Da imprensa Que está aí Com a cobertura Completa Desse julgamento A qual O indevido Não compareceu Ainda Pelos Atos Dos crimes Convido Também A vítima Que No caso Registrou Esse boletim A qual A GTI Primeira GTI Ou a segunda GTI Eu sou da Quarta A segunda GTI Não é isso? É a primeira Não Investigou A segunda Quem acusou Foi a quarta Pronto A acusada É a primeira O caso Da segunda GTI No caso Junto Com a quarta GTI Eu convido Por favor O delegado Da quarta GTI Para estar se pronunciando Aqui por favor E falar Como aconteceu Os fatos Boa noite Se puder falar Lá dentro Vou agradecer É lá dentro Não vai ter como Eu vou ter que sair Aqui e tomar chá Tá bom Tá certo Pode fazer isso Pode Pode fazer Só um momento Pessoal Que ele vai falar Por enquanto Quero apresentar A vocês aqui O novo ministro Né É Meu auxiliar Cavalo Cavalo Tá com a palavra Eu vou ter que sair Do meu sonho Se eu tiver que falar Por favor Pois vai Cavalo Vai Cavalo Vai Cavalo E dê de uma bilhete Para o rapaz Calma Ok delegado Boa noite Tá me ouvindo? Boa noite Tá me sim Nossa senhora Cala a boca aí Doido Cala a boca Filha Pesta O que que aconteceu Não ocorreu Tava indo Fazer uma Eu tava indo Prender O mesmo Aí eu cheguei Lá na DP Eles estavam Botando Caixinha Lá JBL Lá E Começaram a dançar Lá Peguei dois Lá Mas infelizmente Um Um dormiu E o outro Eu consegui Dar um Taser E Ordem no tribunal Quem desobedecer Vai ficar preso Cheguei lá Eles estavam Com a JBL Dançando Com o armamento Mirado pro alto Teve um Até que Deu um tiro O mesmo Tinha dormido E Não consegui Encontrar ele mais Foi exatamente Isso que aconteceu Convido Nesse momento O Segundo juiz Pra estar Se pronunciando Também Cavalo 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 Vamos Cavalo Fala Tô Tô ouvindo Cavalo Pode falar É Eu queria Eu queria Eu gostaria De saber Se o advogado Gostaria de saber se o advogado do réu se encontra em nosso meio. O advogado teve um AVC. Aqui não é hospital, não. Tem que chamar o médico. Foi comprado. Foi comprado. Então, vou julgar. Agora vou dar a minha sentença. O delegado está de acordo com a penalidade que o júri vai julgar? De acordo. Qual a pena que o senhor pede para esse caso? Dá para a sua perna de caçação de farda. Bradeco. Eita, eu não deixava. Não deixava. Se fosse eu... Se esse meliante falar mais uma vez, eu vou mandar prender. Então, no caso, eu julgo o réu culpado pagar uma multa de um cacá pelo fato da azar ação na DP no horário de trabalho. Não deixava ele no horário de trabalho. O julgamento está encerrado. Tá zoado. Obrigado a todos aí que compareceu. Bora, bora. Meu Deus do céu.